O restaurante aqui já existe há 26 anos, já vai a caminhar para 27. Gosto de conservar as nossas origens, no Alentejo tem uma gastronomia muito rica, que se for explorada é muito interessante. Nós fazemos sempre as feiras de gastronomia do Crato e já há uns largos anos atrás nos foi facultado certas receitas que foram mesmo recolhidas nesse intuito de manter a tradição do Crato. É uma responsabilidade nossa trazermos ao de cima aquilo que realmente faz parte da história do Conselho, não é? O Zé Clameca é mesmo o de onde do Crato. É uma coisa que eu tenho pena, talvez um bocadinho também por falta de tempo, eu não saber, ao certo, a essência da história. Sei que isso remonta há muitos séculos. Eu sei que ele está aliado à vida. Agora eu não sei, não consigo, mas ainda tenho que aprofundar essa história. Essencialmente, o que todo o conventual tem? Amêndoa, ovos e açúcar. É um doce pesado, mas sempre que ele seja bem confeccionado, ele tem que ficar úmido e fofinho. E aí Obrigado.